Olá, pessoal! Já estamos aqui em Petrolina, no extremo oeste de Pernambuco, a 700 quilômetros da capital Recife. E a partir de agora, vamos acompanhar a 31ª edição do Rally dos Sertões. Um dos ralis mais importantes e tradicionais do mundo este ano serão mais de 300 competidores que vão participar de oito etapas, começando neste sábado e terminando no outro sábado, no dia 19 de agosto, passando, além de Pernambuco, por Bahia e Ceará. E o Canal Rural, em parceria com a UPL, montou três programas especiais para mostrar todos os detalhes dessa competição emocionante, já que ela passa por várias regiões produtoras, agrícolas, principalmente de frutas. E o primeiro programa começa já no próximo dia 11 de agosto, a 1h30 da tarde. Vamos atualizando as informações para vocês. E você já sabe, o nosso esporte é o agro. Até o próximo diário!